A Carta destinada à Igreja de Tiatira, Apocalipse 2, 18. Apocalipse 2, 18. E ao anjo da Igreja de Tiatira escreve, Isso diz o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Isso aqui, irmãos, é Jesus mostrando que conhece tudo e está contando para o pastor. Eu conheço as obras. E o teu amor. E o teu serviço. E a tua fé. E a tua paciência. E que as tuas últimas obras são maiores que a primeira. Uau! Imagina se essa carta para aqui. Mas ela não para. Vamos continuar. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, que ela ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria. Eu dei tempo para se arrepender da sua prostituição, mas não se arrependeu. Eis que eu porei numa cama. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Se não se arrependerem das suas obras, eu ferirei de morte os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda. Sonda o quê? Mentes e corações. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira. A todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Mas, que outra carga eu não vos porei, mas o que tendes retém contigo aí até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de olheiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sei que é desconfortante ouvir essas palavras, principalmente entonando a voz, como eu fiz em algumas partes. Mas é a palavra de Deus, irmãos. Apesar de existirem pessoas por aí dizendo que a palavra de Deus precisa ser atualizada, a palavra de Deus é suficiente em si. Olha Jesus revelando para João, lá atrás, coisas que não estão acontecendo hoje. Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história, ele falou algo que me marcou. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Porque a Bíblia diz do final dos tempos. É constrangedor ouvir essas palavras. Mas é Jesus falando. Jesus tratando com o pastor, acerca das coisas que estavam acontecendo na igreja. Tia Tira ficava num vale. Tia Tira ficava numa espécie de uma estrada que ligava Pérgamo a Sardes. Tia Tira era um lugar de passagem, mas ela tinha lá os seus altares, também a deuses estranhos. Era uma grande atmosfera idólatra, cercava a cidade de Tia Tira. Tia Tira, na teologia, está intimamente ligada com o que nós chamamos de a Era das Trevas. Olha o nome. A Era das Trevas. Foi uma Era, um período em que a Igreja Católica Romana achava e dizia que somente eles portavam a Palavra de Deus. Somente eles eram os representantes da Palavra de Deus na face da Terra. Eu não preciso nem dizer que foi um período terrível para todos que se diziam seguidores de Cristo. Esse é o retrato de Tia Tira. Existia ali toda uma espécie de ambiente, atmosfera idólatra que cercava aquele lugar. Seguindo o mesmo padrão, Jesus vai ali falar com o anjo da igreja e ele se apresenta aqui em Tia Tira, que por ser uma cidade dominada pelo catolicismo, colocava Maria, a Mãe de Jesus, numa condição de divindade. Colocava Maria numa condição de, talvez, com poderes iguais a Jesus. Jesus chega ali dizendo ser ele o Filho de Deus. Não o Filho de Maria, o Filho de Deus, Filho unigênito do Pai. Aquele que desceu, o Verbo que se fez carne, para ele, não sua mãe, ele ser o Salvador de toda a humanidade. Ele chega ali dizendo, eu sou o Filho de Deus. Mostrando que ele era o único caminho capaz de conduzir ao Pai. Falar isso para uma cidade dominada pelo catolicismo, é o mesmo que dizer, ninguém te leva ao Pai se não for Jesus. Maria não te leva ao Pai se não for Jesus. Santo Antônio não te leva ao Pai se não for Jesus. O único caminho capaz de nos levar ao céu, suficiente em si, é Jesus, o Filho de Deus. E ele diz mais, ele diz, eu tenho os olhos como chama de fogo. Olhos como chama de fogo, tem a ver com uniciência. Jesus, como sendo Deus, é uniciente. É os olhos que tudo vê. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. É ele dizendo para o pastor, para o anjo da igreja, os meus olhos são de fogo. Tem coisa que você não vê aí, que eu estou contemplando, que eu estou vendo, mas eu te falo, eu te mostro agora. Provérbios 15 vai dizer que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, contemplando os bons e os maus. Jesus está nos vendo a todo tempo, o tempo todo. A gente gosta de falar que Jesus é bom. Jesus é bom o tempo todo, o tempo todo Ele é bom. Isso é uma verdade absoluta. Mas vamos trocar? Jesus está nos vendo. O tempo todo, o tempo todo Ele está nos vendo. E Jesus vai ali se revelar como o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente. Latão reluzente faz alusão a bronze. Bronze nas Escrituras tem a ver com juízo. Você percebeu que o bronze, o latão reluzente, está nos pés de Jesus? Isso está indicando para mim e para você que o Senhor Jesus está acima de todo e qualquer juízo. Afinal, Ele é o justo juiz. Aquele que há de julgar todos os povos, todas as nações. Diante dEle, todo joelho se dobrará. Filho de Deus, olhos como chama de fogo, pés semelhantes a latão reluzente. Seguindo o mesmo padrão, Ele vai tecer ali alguns elogios. Jesus diz, eu conheço as tuas obras. E que obras? Uma igreja onde prevalece o amor. Uma igreja onde prevalece o serviço. Uma igreja onde prevalece a fé. Uma igreja onde prevalece a paciência. Uma igreja cujo as obras atuais são ainda melhores do que as primeiras. Aleluia! Meu Deus! Uau! Se a carta acaba aqui, essa seria a igreja modelo para todas as demais. Se a carta termina aqui, essa seria o modelo de igreja perfeita. Mas uma das coisas que Jesus quer ensinar para mim e para você, com esse estudo aqui na Betel, guarde aí a nota, não existe igreja perfeita. Igreja perfeita, nós só seremos lá no céu, porque aqui a igreja é feita de gente. E gente como a gente, não tem ninguém que seja perfeito. Está procurando uma igreja perfeita? Você tem que procurar pela sua perfeição aqui, para poder ser a igreja perfeita lá. Aleluia! Muitos elogios. Muitos elogios para essa igreja. Só que a carta não acaba aqui. A carta continua. Felizmente ou infelizmente, a carta continua. E já no versículo seguinte, a gente começa a entender e perceber que as coisas não são bem assim. Mesmo nesse lugar, que parecia não ter defeito, tinha ali alguns males que precisavam ser tratados. Mesmo nesse lugar, tinha alguns males que precisavam ser reparados. E Jesus vai dizer, Eis que eu tenho contra ti. Aí começa a repreensão. O tolerares que Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, que ela engane e ensine os meus servos a se prostituírem e comerem sacrifícios de idolatria. Espera aí, irmãos. Com calma. Eu não estou sendo repetitivo. Qual era o problema de Pérgamo? Idolatria, prostituição, falsa doutrina, ensino errado. Qual é o problema de Tia Tira? Idolatria, prostituição, que vem de onde? De um ensino errado. São sete igrejas, sete cartas. Em duas delas, Jesus repreende a mesma coisa. Seria um sinal de que o tempo vindouro, que é o nosso, passaria por situações semelhantes? Deus lhe. Qual é a maior lição que chama a atenção aos meus olhos aqui? É dura, mas é uma lição verdadeira. Aleluia! Nem o amor. Guarde isso. Nem o serviço. Nem a fé. Nem a paciência. Nem as boas obras. São justificativas para aceitar no meio da igreja ensinamentos que conduzem, que levam, que se inclinam à idolatria e à prostituição. Dois males terrivelmente criticados aos olhos do Senhor. Aleluia! E Jesus afirma que a responsável nessa igreja por trazer esse mal tem um nome. Ele diz, é uma mulher chamada Jezabel. Ela se diz, profetiza. Meu Deus! Ela fala que é, mas na verdade, ela está enganando. Meu Deus! O ensino não serve. É um ensino que leva os filhos de Jesus, porque ele está falando, os meus servos, a comerem sacrifícios de idolatria e a se prostituírem. Ei! Nenhuma doutrina, nenhum ensino, nenhuma visão, nenhuma revelação que não se encaixa nas escrituras, pode permanecer no meio da igreja. Tudo que foge às escrituras do Senhor deve ser arrancado do seio da igreja. A Jezabel, mais popular, digamos assim, mais conhecida das escrituras, é a rainha Jezabel, esposa do rei Acabe. Uma mulher demoníaca. Uma mulher perversa. Uma mulher idólatra. Uma mulher que literalmente travou uma batalha espiritual com o profeta Elias. Mas aqui, em Apocalipse, não tem nenhuma base para a gente achar que essa Jezabel seja a mesma Jezabel do Velho Testamento. Porque a outra Jezabel, esposa de Acabe, teve o seu fim, a sua morte trágica, registrada lá no segundo livro dos reis, no capítulo 9. Então, a teologia se divide. Tem algumas linhas de pensamento. Uma delas consideram que essa Jezabel citada por Jesus, trata-se do espírito da outra Jezabel, que exercia influência sobre aquele povo ali, sobre aquela região. Ainda tem outros que consideram que Jezabel era o nome da pastora, esposa do pastor de Tiatira, que ensinava e conduzia o povo a essas coisas. E tem uma terceira linha, a mais comum, a mais aceitada, é que diz que essa Jezabel era apenas uma mulher que congregava naquela igreja, que por alguns mistérios que só Deus sabe, tinha também o nome de Jezabel. Mas ela se declarava ali, profetiza, ela ensinava, ela ministrava e conduzia o povo a dois pecados terríveis, idolatria e prostituição. E olha o que o Senhor ainda diz no versículo 21. Eu dei tempo para eles se arrependerem, mas eles não se arrependeram. Sabe o que eu lembro disso? Quando eu li isso, sabe o que me lembra? É toda ministração a gente faz apelo, a gente faz apelo. Aí na minha cabeça, é Deus dando oportunidade, é Deus dando oportunidade. E tem gente que não aceita oportunidade. Jesus veio aqui para essa igreja e diz, ó, eu dei tempo para eles se arrependerem. Mas eles rejeitaram, não se arrependeram. Eles quem? Jezabel e todos aqueles que seguiam as suas doutrinas pecaminosas. Diante disso, Jesus ciente de que ali, naquele lugar, existia ainda um povo bom, existia um povo fiel. Afinal, ali tinha amor, tinha fé, tinha paciência, tinha boas obras, tinha serviço. Ele faz um apelo ali diferente. Já que quem tem que se arrepender, não quer se arrepender, eu vou fazer um apelo para os crentes fiéis. Está no versículo 21. No versículo 25. Já que aqueles que tem que se arrepender, não se arrependeram, olha o que ele diz no 25, para quem é crente fiel. O que tu tens, guarda-o, retém até que eu venha. Rapaz, isso é um texto pequeno, mas poderoso em si. Jesus está dizendo, o que você tem, retém contigo, guarda até que eu venha. Como quem diz, eu já estou voltando. Você que ainda sabe o que é praticar o amor, a fé, o serviço, as boas obras, você que tem paciência, guarda até que eu venha. Eu sei que tem gente aí, que está pecando desordenadamente. Eu sei, mas você que tem as boas obras, guarda até que eu venha. E eu estou voltando. Guarda essa doutrina que eu estou voltando. Eu dei tempo, muitos nos arrependeram, mas eu estou voltando. E quando eu voltar, aleluia. Quando eu voltar, glória a Deus, vai ter recompensa. Vai ter recompensa. Está escrito aí. E ao que vencer, e ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, lhe darei a estrela da manhã. Poder sobre as nações e a estrela da manhã. Poder sobre as nações, simboliza o triunfo do crente fiel, juntamente com Cristo Jesus. Poder sobre as nações está relacionado com o poder que nós, eu e você, vamos receber no reino vindouro, reino messiânico de Cristo. Poder sobre as nações. Poder sobre as nações, nós vamos reinar com Cristo. Segunda recompensa, a estrela da manhã. Estrela é o que guia. Lembra lá dos reis magos, quando Jesus nasceu? Estrela é o que guia. Muitos dos navegantes do passado se guiavam pelas estrelas. Estrela é o que dá a direção. E Jesus está dizendo, aquele que vencer, que guardar as minhas boas obras, até o fim, eu vou dar a estrela da manhã. Vai estar na direção certa, que conduz a morada celestial. Porque essa direção, essa estrela sou eu. Porque a própria palavra de Deus diz que Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Jesus faz promessas. E ele é especialista em cumprir promessas. Só que estudando essas cartas, estudando o livro de Apocalipse, nesses últimos dias, eu pude entender que, apesar das grandes promessas que ele faz, muitas pessoas optam, se é a opção, é sinal que tem escolha, optam por abrir mão das promessas que Deus fez. Lendo essas cartas, a gente encontra aqui, maná escondido, que é Cristo. A gente encontra aqui uma pedra branca, que é a certificação da nossa absolvição, dizendo, está pago, você está absolvido de todo mal. Lendo essas cartas, a gente encontra um novo nome. Já imaginou isso, irmão? Um novo nome que nós teremos na eternidade. Lendo essas cartas, a gente encontra uma promessa, uma recompensa de ter poder sobre as nações. Reinar com Cristo. Já imaginou isso? Lendo essas cartas, a gente encontra a promessa da estrela da manhã. A estrela que nos guia, nos conduz para um lugar que não vai haver choro, um lugar que não vai haver tormento, um lugar que não vai haver pecado. O Senhor está nos prometendo. E a gente só promete aquilo que a gente pode dar. Jesus está prometendo, porque Ele pode nos dar. A última coisa que eu vou falar, para você refletir e fomentar isso na sua mente até domingo que vem, da mesma forma que Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia representam, no coletivo, igrejas, no individual, elas podem também representar crentes. Se elas representam crentes, a pergunta que o Espírito Santo faz nesse estudo é, em qual desses perfis eu, Marcio, não o presbítero Marcio, que vocês veem aqui, eu, o Marcio, o servo Marcio, em qual desses perfis eu me encaixo? Qual repreensão se aplica na minha vida? Ele é o vivo! Para eu poder herdar por direito o maná, a pedra branca, o novo nome, poder sobre as nações e a estrela da manhã. Uma coisa eu digo, enquanto a igreja estiver aqui, Satanás não vai parar de lutar contra a igreja. Se nós entendemos que nós somos a igreja de Cristo, se aplica a nós também. Enquanto nós estivermos aqui, Satanás não vai parar de lutar contra a nossa vida. Ele é ardiloso, ele é sujo, ele é estrategista. A única maneira, guarde isso, se você não puder guardar mais nada, guarde isso. A única maneira de nós vencermos, é estando firmados, fortalecidos e edificados na palavra. Você é tudo o que a Bíblia diz que você é. Você tem tudo o que a Bíblia diz que você tem. E agora a parte mais difícil. Você pode tudo o que ela diz que você pode. Se não pode, não é para nós. Levante-se, fique de pé, aplauda ao Senhor, porque só Ele é digno de louvor e de oração. Glória a Deus!